Boa tarde a vocês que me acompanham aqui no canal, vocês estão bom pessoal? E aí, como é que tem passado? Pois é pessoal, hoje é sabadão, tá? Mas nós estamos aqui, vou mostrar aqui, vocês lembram do vídeo daquele Mercedão lá, um dos primeiros Mercedão? Pois é, nós estamos aqui pessoal, no Graal, Graal Alemão aqui, aqui é a Luz, lá é Via Dutra, quilômetro 12, próximo da divisa aqui com Rio de Janeiro. Nós estamos retornando de viagem aí, vamos para o Espírito Santo, e hoje o que é que eu vou fazer pessoal? Hoje eu vou passar pela Rodovia do Aço, então o máximo de vídeo possível que eu puder trazer para vocês aí, para vocês acompanharem, vocês que perguntam muito aqui no canal, eu vou trazer, vou entrar ali na saída, vou sair na saída 264, um vídeo curtinho que eu trouxe para vocês aí, mas eu tenho vídeo no passado aí desse trecho, mas vou refazer e vou tentar trazer o maior número possível de vídeos aqui para vocês se localizar. Estou indo para o Espírito Santo, enfim, vou entrar ali na Rodovia do Aço, se você quiser acessar a BR-043 e os também acessam, lá em Além Paraíba, na R$116 também, você acessar, nós vamos conseguir chegar lá na BR-101, vai sair lá na altura do trono 457, acompanha aí no decorrer do vídeo, vocês vão ver nosso papo. Então vou começar o primeiro vídeo agora aí, é claro que estou aqui parado aqui, quando começar esse vídeo aí é que eu já te desloquei, parei para almoçar aqui, tá? Mostrar a data aqui para vocês, né? Pois é, cadê? Está vendo lá? É o dia 25, dia 25 do 11 de 2023, agora meio dia, mais 10 minutinhos, tá bom? Pode acompanhar aqui também, não está com a cola do caminhão. Pois é, esse vídeo é para vocês que acompanham aqui o canal, se você é novo aqui no canal, acompanha aí, vê como é que está o meu trabalho aqui, né? E estou retornando de um dia aí para Linhares, né? Vou passar por dentro, né? Aí eu evito pegar aí a região do Rio de Janeiro aí, tá bom? Mas para também mostrar a vocês também, e devido, né, as vias estão em boas condições, tá bom? Beleza? Então vão comigo aí, aí vem uma série de vídeo aí, né? Vou fazer um, depois fazer o outro, fazendo a chamada de vídeo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Beleza? Aqui está dentro do caminhão, ó, as minhas traquinagens lá, lá está o celular, enfim. Isso aqui é da empresa, tem que manter ele bem conectado, né? E isso aqui é o ambiente aí de trabalho aqui. Esse boné aí, ó, quem me deu foi o amigo Carlos Augusto, lá de São Bernardo do Campo, tá? E esse daqui é o São Batista, lá de São Roque do Canalão. Meu amigo Josimar, ó, o vídeo está aí no canal, tá? Lá dos bonés aí, tá? Meu amigo Josimar, lá de Tanguá, deixou aí para fazer o sorteio. Então caça o vídeo aí, lá do Contorno de Vitória, que vocês vão estar, é, é, qualquer comentário vão estar participando lá, tá bom? E eu mando no endereço de vocês. Beleza? Aqui que eu gravo os vídeos para vocês aqui, ó. Aqui é a GoPro, ali o suporte desse celular que eu estou gravando aqui, que é o do canal. Tá bom? Só mostrar um pouquinho aí. Então o vídeo aí, vamos lá para o vídeo logo? O vídeo aí é da Rodovia do Aço, tá? Então, deixar todo o trajeto, a gente fala passar por dentro, né? Todo o trajeto aí, é, pega aí a chegada do Rio de Janeiro, não passa na Serra das Araras, enfim, você quer sair fora do Rio de Janeiro, Campos também sai fora, tá? Você já, diretamente lá no Espírito Santo. Então o maior vídeo possível, pessoal. Prometo que eu vou fazer o maior vídeo possível aí, em torno aí de 50 minutos, 40 minutos cada um, né? Para poder localizar vocês melhor aí, para passar melhor informações aí. final de ano, chegando, é que eu falo para vocês aí, vocês, é, ver o trajeto melhor para vocês passarem. Serve tanto para ir, quanto para vir também. Beleza? Estou falando demais? Sem mais, vamos embora lá para o vídeo, pessoal! Boa tarde a vocês que me seguem aqui no canal. Vocês estão bons, pessoal? Ó, a 1km, saída 264, Ponta Redonda, Barra do Piraí, Rodovia 393, Rodovia do Aço, BR393, Rodovia do Aço aí, quem não quer seguir aí, pegar a Rodovia do Aço. Limita o município, Volta Redonda com Barra Mansa, beleza? Então o quilômetro aí, 264 aí, para você que vai seguir assim como eu, né? Não quer passar ali por dentro do Rio de Janeiro, né? Enfim, vamos sair lá na BR101. Aqui também serve, você também quer pegar ali em 3U, a BR040, sai no quilômetro 21 ali. Também quer pegar a 116 lá em Além Paraíba, né? Sapucaia, Além Paraíba ali, seguindo a 116. Então, então é por aqui quando a gente fala que é para passar por dentro, beleza? Vale do Café, Volta Redonda, Valência, Rio das Flores. Vamos embora lá? Ó, saída 264, Volta Redonda, Barra do Piraí, ok? Então, 95 quilômetros para chegar no Rio de Janeiro, vamos sair aqui? Então você vai, esse trecho aqui, pessoal, vocês aí que me perguntam que vai seguir a BR101 sentido Bahia, enfim, sai lá na BR101, você vai passar um bom trecho aí, tem que lembrar que é um trecho que, longo do trecho aí, não tem cobertura de celular, só vamos passar o trânsito por dentro da cidade. E também é pista simples, tá bom? A rodovia ali é a BR393, né? Rodovia conhecida como Rodovia do Aço. E vamos ir seguindo aí, até 3U, né? Ela é pedagiada, se não vira praça, é de pedágio aí. Porém, depois de ter 3U ali pra baixo, ali, até que vai bem, né? Até lá em Sapucaia, de além Paraíba pra baixo ali, que é Minas Gerais, que ela não tem aí os cuidados aí da concessionária, enfim, vai, aí passa por Pirapitinga, vamos passar por cima da Dutra aqui agora, ó. Então tem as suas limitações, né? É questão de cuidados, beleza? Então, esse trecho aqui, ok? Muito usado aí, tá? Você que não quer passar aí no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, chegadinha ali da Via Dutra, né, que sempre é da automútuo, você que não trabalha como veículo leve, anda no veículo leve, pode pegar a linha vermelha ali na Baixada, mas que vai acessar a ponte lá também, você deixa fora também. E você também, que quer pegar o arco metropolitano também, você passa fora também, uma vez que aqui você vai sair bem fora ainda, até o trânsito de campos, você evita ele nesse trecho aqui. Então, o que eu fiz na chamada de vídeo aí, eu vou tentar fazer a maior quantidade de vídeo possível aqui hoje, tá? Nesse trecho. Hoje é sabadão, pessoal, sabadão, dia 25 de novembro de 2023. Agora, 13 horas mais 18 minutinhos aí, ok? Beleza? Então, nós temos muito o que conversar, pessoal. Nós temos muito o que conversar aí, né? Vou fazer uns vídeos aí no máximo uns 50 minutos aí, medida do possível aí. É capaz de estar fazendo uns 2, 3, uns 4 vídeos por aqui, conforme assim Deus permitir. Beleza? Certinho? Pois é, é BR-393 Rodovia do Aço. E já punido, né? Tem que passar. E agora aqui vai na pista simples. Abraço para vocês que acompanham aqui o canal, tá? Obrigadão aí pela companhia aqui. Talvez esse vídeo pode servir para você. Também dá para fazer também no sentido inverso, né? Ah, é, vem lá em região de olho de fora ali, desce na 040, chega em 3 rios, você pega Rodovia do Aço e é aqui que você vai sair na Dutra. Belezura? Você também que vem lá, descendo do Nordeste pela 116 também, e vai subir ali, é, Sapucaia, vim direto para cá também. É essa daqui que você vai estar saindo. Beleza? Tranquilo? Pois é, pessoal. Tinha tempo que tinha esse pedido aqui no canal, então aguardando a oportunidade aí para estar fazendo aí um vídeo de acordo com o pedido de cada um. Ok? Talvez esse pedido aí pode ser que siga também para você aí que está planejando a sua viagem. Beleza? Meu amigo Craicinho, lá de Itabaianinha, Sergipe. Boa tarde, beleza? Boa tarde sábado aí para você, Valentim, seu filho, sua esposa Janiele. Abraço, viu? Vamos aqui de boa. Ô, meu amigo Afonso Cilírio. Você está bom? Você é que viaja, visita seus parentes aí, viaja para visitar seus parentes lá em Pinheiros, lá no norte do Espírito Santo. Pois é, já experimentou passar nesse trecho? Pois é, avalia aí, né? Faz suas avaliações, né? Muita gente não gosta de passar porque é pista simples, né? Enfim, por outro lado também, leve em consideração também, a situação de sem cobertura, né? Desse celular. E só que se você pensar que você vai evitar, né? O trecho aí do metropolitano Rio de Janeiro, né? Ah, vou passar pelo ar também, você vir para passar pelo ar. É ali, tem cantos dos oitacás que garra um pouquinho também, né? Enfim, isso acontece, né? E o horário de pico que você passa lá, isso vai acontecer frequentemente de garra. Ó, está pesado aí, ó. Pesadão mesmo. É verdade não, pessoal. Pensa mesmo. Não é à toa que isso aqui é o nome rodovia do aço, né? Transportando aí aço. É, rapaz. Está pesado com força. Meu Deus. Pois é, então vamos aí descendo aqui, né? Você que conhece aqui, eu vou passar várias cidades aqui e ir nas cidades vou estar comentando um pouquinho sobre a cidade. Enfim, vai ser uns vídeos bacanas aí. Eu vou numerar eles, tá? Esse aqui vai ser o primeiro, o número 1. E vamos ver quantos vídeos nós vamos fazer desta viagem, né? Número 1, número 2, número 3, enfim. A intenção é fazer uns 4 vídeos, né? Mas vamos ver aí de acordo com o meu armazenamento aqui. Carreta ali quase que subiu e parou. Ó, finalzinho, ganhando já o novo. Ela veio a parar. Será que ferveu? Ô, meu amigo Everaldo Cardoso, esse é de alto Jequitibá, Minas Gerais. Abraço pra você, viu? Outro Everaldo também que acompanha aqui o canal, pessoal. É, o Everaldo lá da... quilombo 32, né? Antiga Rio São Paulo, é, Nova Iguaçu. Ô, amigo, boa tarde, tudo bem? Bom que vamos aqui. Pois é, pessoal, o tempo aí tá... Agora tá se firmando, mas já se choveu, já esfriou, agora tá esquentando, enfim. É um primavera aí com cara de verão, mas de repente, primavera com cara de inverno. Vamos aguardar o verão chegar aí pra ver qual vai ser a comportamento do tempo aí, né? Beleza? É, passando aqui. Rodovia do Aço, quilombo 9 BR 393. É, aqui, ó, no primeiro trocamento, já tem, ó, as informações. Volta Redonda à direita, Pinheiral, Vitorno, Salvador, mantém aí à esquerda, né? Beleza? Você que vai acessar a primeira volta redonda aqui, né? No caso, a 271, você não entrou lá, você vai entrar na 264. Aqui, ó, também sai também em volta redonda. Ó lá, Barra do Piraí, 3 rios, Rio de Fora, Salvador, né? No caso aí, Rio de Fora, 040 e Salvador, que a gente tá se referindo, é a BR-116, né? Vai dar origem aqui lá na frente, essas vinhas pra você tá pegando. Beleza? Ó, meu amigo Júlio! É, o Júlio aqui, ó, ele mora aqui em volta redonda, Júlio César. Fala, Júlio, tem tempo que nós não se vê, hein, rapaz? Ô, rapaz, vamos que vamos aqui? É, cadê? Você que sai na 71 lá, ó, bem lá embaixo lá, sai por aqui também, ó. Aqui elas vão se encontrando, né? Mas melhor, melhor você passar e sair na 264 ali, que você evita, né? Aquele perigo urbano ali. Beleza? Então, instalar um radar aqui, vai, agora, é um radar. É, um radar ali, você não prestar atenção nele, você acaba passando por eles, tomando uma multa aí, né? Eu vim observando o tempo que eu não passo aqui, quando eu passei aqui, foi naquele dia que eu fiz um vídeo aqui, eu creio que tem mais de um ano isso, né? E vamos ficar passando por cá de novo. Vamos ver como é que tá a via aí, pra você avaliar. Também é avaliativo também em condições da via, pessoal, né? Também, que aí é a Mercedes, avaliações aí que talvez é uma estrada ruim e pode ajudar, não pode somar aí na sua viagem, só vai atrapalhar a sua viagem, né? Então, também é avaliativo, tá bom? Então, vou ir trazendo aqui os nomes aqui de vocês, que deixou aqui no canal, tá? E vamos aí, seguindo aí, pô, Espírito Santo. O nome do amigo aqui é... Aí, amiga, Onilda Estevão. Ô, meu amigo, quando você for para Friburgo, Metrópolis e Teresópolis, pode passar aqui em São Fidelis. Pois é, Onilda? Eu tô me lembrando que eu li essa mensagem também, né? Tem mais gente aí em São Fidelis que me deixou essa mensagem. Pedido do possível, né? Se surgir oportunidade de trabalho e tá passando por aí, eu vou tá sim. É claro que o trecho que eu não conheço, depois que eu comecei a trazer vídeos no canal aí, onde eu vou, eu tô trazendo aí os vídeos e deixando registrado aqui, tá bom? Onilda Estevão. Abraço lá, a de São Fidelis, aqui no estado do Rio de Janeiro. Beleza? É a princípio aqui, ó, esse primeiro contato aí. Não tá legal a estrada aqui não, hein? Vamos ver ali depois que passa. Ali na frente tem um bairro ali, de Volta Redonda, né? E eu também não me informei o nome daquele bairro ali, mas vamos saber junto. Se nós não sabermos, vocês vão deixar nos comentários aí que eu sei. É o... O Helder Kleber. O Helder Kleber. Boa noite, sou de Campina Grande, Paraíba. Gostaria de sua opinião para o trecho de Cabo Frio, Rio de Janeiro, para pegar a Dutra. Você recomendaria pegar a Ponte de Niterói ou a BR493, carro de passeio com a família, mês de janeiro, vai viajar. O Helder Klebson. Pois é, o Helder, é uma das perguntas, né? Que é uma das mais tem aqui no canal. Por isso que eu tenho um vídeo de todo o trecho aí do Arco Metropolitano e a 493 e também tem um trecho por dentro também. Por dentro, por trajeto normal, quer dizer, que é Brasil e Ponte, né? Ou, caso veículo leve, linha vermelha ali na baixada ali para sair diretamente na Ponte. Beleza? Rapaz, minha opinião. Queria que eu respondi essa mensagem sua aí, né? Minha opinião. Se for horário de pico e de dia, eu prefiro pegar Arco Metropolitano e já, posteriormente, pegar a Rodovia do Contorno, né? Que o Arco Metropolitano é a 493 que está se referindo aqui. E passar lá no trecho de manilha, porque você vai deixar a chegada na baixada ali, né? Pela Via Dutra, né? Avenida Brasil, até mesmo linha vermelha e Ponte Rio de Niterói e Pós-Ponte também. Tem que levar em consideração que está segurando demais o trecho de pós-ponte ali. De 322 ali até no 297 que é no trecho de manilha. Lembrando que é na regressiva aí essa contagem que o foco dele é na RJ 124 da altura do quilômetro 261 lá em Rio Bonito. Que é ali que vai ali para Cabo Frio. Então, amigo, eu, se for o dia aí, né? Eu prefiro pegar Arco e Rodovia do Contorno, tá? Eu venho trazendo aqui no canal, pessoal, tem um trecho ali da Avenida Brasil. Quer dizer, a Avenida Brasil, dia 7 de outubro de 2023, 7 do mês passado, foi liberada aí as extremas-esquerdas lá, são quatro faixas, né? Na Avenida Central ali, é para ônibus, né? Via expressa para ônibus. Então, ficamos agora com três faixas para nós aí entre caminhões, né? Na direita ali, mais dois para os veículos em geral. Ou seja, três faixas. Só pensa comigo, um quadro já dá para aquele túmulo todinho lá na Avenida Brasil. Você imagine agora com três, né? Então, ou seja, a tendência é sempre aumentar mais o fluxo de veículo lá devido à restrição de uma faixa aí para os ônibus, né? E esse, claro que lá vai passar ambulância, viaturas, viaturas. E agora também está sancionando para liberar também para os taxistas, né? Então, mas mesmo assim, né? Vai, começa a agarrar. E ultimamente que eu passo lá pela ponte, né? Aí já dá para ver que o negócio já está bem complicadinho. Muitas das vezes eu estou no horário permitido de ponte, passar na ponte lá. E muitas das vezes o que é que eu faço? Eu sigo aí pela rodovia do contorno mesmo, tá? Mesmo tendo aquela dor de cabeça lá no trevo de banida. Quem chega lá na BR-101, lá pela rodovia do contorno, normalmente estão fechando ali na hora de pico. Estão voltando para fazer o retorno. Três quilômetros depois, sentido ao canto na RJ-104. Complica pra caramba. Tem uns que passam por trás do motel ali, né? Logo a direita é o motel e sai no posto ali das margens da BR-101. Complica demais. Eu até então, né? Se você tem esse vídeo aqui no canal, eu entendo o porquê. Será que é o fato de espalhar mais o trânsito? Quando você chega lá no contorno, no retorno lá, aí fica aquela burocracia, aquele risco, né? De você tentar voltar, que a pista do meio, a última vez que eu passei ela estava liberada. Normalmente é estranho que a pista do meio. Todo mundo faz o retorno para liberar o retorno lá. Enfim, é complicadinho. Mas só dando continuidade à sua pergunta aí, eu, né, particularmente, devido ao fluxo de veículos, se for o dia, eu prefiro pegar o arco, né? Estou chegando no Rio de Janeiro pela Via Dutra, eu prefiro pegar o arco em rodovia do contorno lá e sair lá na BR-101, beleza? Ali é o plano 297, você vai andar na regressiva até o 261, que é lá em Rio Bonito, pegar a RJ da 124 e ir para Cabo Frio. Beleza? Tranquilo? Então tá, deixa eu ver aqui. Mais mensagem deixada aqui no final. Amigo, Amadeu Neves. Amadeu Neves, boa tarde ali. Eu sou Amadeu, mineiro de Manho Mirim. Moro em Barra Mansa. Ô, rapaz, da sua região aqui, hein? Gosto muito do seu canal. Manda um alô aí pra gente. Valeu, Amadeu! Abraço pra você, viu? É, moro em Barra Mansa, mas é natural de Manho Mirim, em Minas Gerais. É, linha da MG11. Abraço pra você, Amadeu Neves. Pessoal, vocês viram ali, eu tava aqui passando, tô vendo a mensagem aqui. Vocês viram ali, que buraqueira ali. Se bater ali dentro, pessoal, com um veículo leve, pode saber ali, é, prejuízo na certa, né? Queria que você tenha causado acidente. Rapaz, tem tempo que eu falei pra vocês, tem tempo que eu não passo aqui, tô passando aqui devido a muitas perguntas desse trecho aqui. Eu falei, surgiu oportunidade hoje, né? Tô voltando lá da viagem de um dia aí. Se você quer acompanhar o canal aí, eu saí hoje cedo lá de um dia aí. E agora, me planejei pra tá passando aqui, mas pra mostrar aqui pra vocês como é que tá. E eu também, me informar também como é que tá esse trecho aqui. Beleza? Tranquilinho? Vamos ver aí pra baixo aí como é que tá, né? Que agora, a princípio aqui, que eu falei, tá meio complicado, né? É, se não está lá nem uma grande empresa aí, ó. É só manter a esquerda, pessoal. Não tem esquerda aqui. Meu amigo Lucas Alonso, o ciclista. Abraço pra você, viu? Vamos que vamos aqui em mais um vídeo aqui, pessoal. Alberto Costa, lá de Campos dos Goitacazes. Lá do norte, né? Aqui é sul, né? Aqui é sul do Rio de Janeiro, lá. É o norte. Ô, rapaz! Viaduto sobre linha férrea. Aqui vai melhorar, pessoal. Por que que aqui vai melhorar? Porque aqui já entrou a concessão, né? Você vira a placa ali, início da concessão e tal. Bom, eu espero que esteja melhor, né? Então, aqui é o bairro Brasilândia, né? Bairro Brasilândia. Volta Redonda, isso mesmo. Bairro Brasilândia, Volta Redonda aqui. É... No sul do Rio de Janeiro. Meu amigo aí, deixou a mensagem aqui, amigo Orlando Dentro. Bairro Brasilândia. É... É... Boto aqui. Você tá bom, Elias? Manda um abraço pra nós. Orlando Dentro. Luiz Eduardo Magalhães. É... Lá na Bahia. Temos sempre... Temos sempre logados na telona. Ligados na telona. Abraço para todo o canal. Valeu, amigo! É... Orlando Dentro. Abraço pra você, viu? Bairro Caieiras. Entra aí, né? Do lado do bairro Brasilândia. Aqui. Em... Bairro da Redonda. Aqui. Proveu de janeiro. Beleza! Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Aqui. O Rio Paraíba do Sul. Pessoal, é o mesmo lá da divisa? Lá da divisa de Alim Paraíba? Acho que é o mesmo, né? É mais ou menos sentido aí, ó. O vídeo da divisa lá com vocês. Vocês viram aí? Aqui no canal tem dois vídeos lá. E tem o Rio Paraíba do Sul, né? Por um lado. Lá de cada Rio de Janeiro é Sapucai e Carmo, né? Do lado de lá é Alim Paraíba, né? No qual a gente vai passar lá hoje, né? Rio Paraíba do Sul. Vamos ver que bairro é esse daqui. Vamos lá. Vamos ver que bairro é esse daqui. Cadê o nome do bairro? Amigo, já eu sou o Willian. Obrigado por deixar a mensagem aqui no canal, viu? Obrigadão, irmão. Focha, abraço em você, viu? Tá sendo o nome do bairro. Eu sempre passei aqui, pessoal. Mas eu nunca me atendei no nome do bairro, né? É que eu sempre falo. Depois que eu comecei a trazer vídeo aqui no canal, eu passei a me informar melhor, né? Pedindo auxílio aí a vocês aí. Cada região que eu passava, né? Eu sempre comento, ao invés de falar, eu conheço tal cidade. Não, você conhece lá por passar. Então não é conhecer, você passa lá. Aí eu aqui caçando o nome do bairro aqui, né? A Passão Brasilândia, Caieiras, né? Aqui na linha da BR-267. E agora? Não tem nome pra gente falar desse lado. Deixa eu ver aqui no Mastrilho se dá nome aqui. Mastrilho não, acho que... Mastrilho só dá nome de Volta Redonda, né? É. Beleza, então você que tá vendo o vídeo aí, até eu descobri. Se quiser deixar na mensagem, se eu não descobri também, deixa na mensagem. Você que conhece esse setor aqui, né? A gente que eu conheço a vida. Então aqui, ó. Limite município, Barra do Piraí e Volta Redonda. Então aqui, ó. Já saindo de Volta Redonda, agora é Barra do Piraí. Beleza? É, Barra do Piraí. Aqui tem Piraí e Barra do Piraí. É, Piraí é lá que divide a Serra da Zarara com Paracambi, né? E aqui é Barra do Piraí. Amigo Geraldo Celestino, um abraço pra você, viu? Deixa eu ver o mensagem aqui no canal, tá? Obrigadão. E tá, amigo Geraldo Celestino. Passando aqui em Barra do Piraí, BR393, Rodovia do Aço. É, Lúcio Meira. Milão 280. Sérgio Alberto Martins da Cruz. Sérgio Alberto Martins da Cruz. Boa tarde. Então escreva aqui, gostam muito dos seus vídeos. Quando puder, me mande um salve. Aqui pra mim é o Sérgio Alberto Martins da Cruz, de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Ô, Sérgio! Abraço pra você, hein? Belfor Roxo. Ô, rapaz, baixada fluminense aí. Sérgio Alberto Martins da Cruz e Belfor Roxo. Muito obrigado aí pela companhia. Obrigado por fazer parte aqui do canal, viu? Belfor Roxo, São João de Periti, Vila dos Teles, né? Bota aí uns 5, 6 anos atrás. Pensa que eu frequentava bastante. Valeu, amigo Sérgio. Obrigado, viu? Bem-vindo à morada do vale. É, aqui em Barra do Piraí. É o que tá escrito ali. Vou ver mais uma mensagem deixada aqui no canal. Pessoal, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu, às vezes, tô repetindo. Bem-vindo à Cerâmica União. É, às vezes, eu fico repetindo, pessoal que já acompanha o canal, que quer uma repetição, né? Do que eu vou falar. Mas eu sei que caiu nesse vídeo aqui, porque todo dia, pessoal, todo dia tem gente nova aqui no canal. Então, às vezes, eu fico aí até repetindo, né? Pra quem já acompanha, né? Mas, é... Aqui no canal, eu gosto, né? De fazer essa interação aí com vocês. 0800 2853 393. É a infra concessões, né? É a administração aqui da via aqui, da 393. Então, vocês deixam a mensagem aí. Eu vou mostrando a via. Eu vou trabalhando aqui, conversando com vocês na maior naturalidade possível. Como se eu estivesse aqui sentado do meu lado, tá? Eu não vou fazer inversões. Se eu estivesse aqui mesmo, você vai ver que é a mesma coisa que eu tô conversando aqui. Seria a mesma coisa se um de vocês estivesse aqui comigo aqui. Beleza? Então, aqui é tudo, coisa natural. O canal aqui é o meu trabalho mostrando pra vocês. É um canal amador, tá? É o canal amador. Você que pede aí, poderia fazer isso. Podia aumentar um pouquinho o contraste aqui. Ah, podia diminuir um pouquinho o... Como é que fala? Tem uma pessoa que fala aí. Ele sabe muito bem como é regular as gravações, né? Fazer trabalho com filmagem. Eu creio que ele fala detalhes, né? Inclusive, eu peguei muita dica dele aí pra poder estar regulando a imagem dessa câmera aí. Que ela é profissional, mas quem opera não é, né? Que sou eu. É o bairro Boa Vista aqui de Barrador Piraí. Então, pode aumentar. Mas que tá estourado aqui... Como é que é o nome, gente? Protune. É, então, cara... Então, é... Vira e mexe, é claro. Tô lendo sobre algumas dicas a mais de filmagem. Mas aqui, até então, é tudo amador filmagem, tá bom? Fazer a decoração aí, é bem simples, né? Mas eu gosto do que eu faço aqui. Beleza! Né? A questão do áudio, o amigo pediu. O áudio, eu até parei de trabalhar nele, né? Tava trabalhando em áudio, né? Mas, rapaz... Não, deixa o áudio ambiente. Deixa o ronco do motor. Deixa o dia a dia mesmo aí. Quando eu trabalhei no áudio, eu tirei todo o fundo lá. E deixou só a minha voz. E vocês falaram, a maioria aí, claro, falou que não ficou legal. Então, vamos que vamos aqui. Beleza! Deixa eu ver aqui a mensagem deixando aqui. É, aqui tem a balança, né? Balança. Amiga, daí o Mário... E ali as ônibus? Fica isento dessa restrição? Sabe informar? Hum, rapaz, qual restrição? Agora que pegou, hein? Ó, Dayu. Pô, é... Se for restrição da ponte de Niterói, eu não sei qual é a restrição que você está falando aqui. Sim, lá é só pra caminhões, né? Beleza? O ônibus fica fora. A maioria das restrições, pessoal, são poucas restrições pra ônibus, né? Ou seja, é perito urbano, se botar restrição isso pra ônibus, vai complicar, né? Valeu, amigo! Adail, abraço pra você, viu? Comandidade de Santo Antônio aqui em Barra do Piraí. Apesar de obrigatória a 500 metros. Amigo José Carlos Santos. Boa noite, meu amigo. Aqui é o jornalista... Ah, é o Jota Carlos. Jornalista e radialista. A Jota Carlos da rádio Cubatã, Bahia. Abraço pra você, irmão. Tá falando que a dona Maria, Maria Dulce, esposa dele, né? Estou indo pra São Paulo, pra Mauá. E eu respondi essa mensagem aí, tá, amigo? Qual rodovia eu pego pra chegar em Mauá? Pois é, né? Eu respondi pra você aí, me lembro, né? O meu amigo Jota Carlos. Mauá ainda não fui, né? Mas uma coisa é certeza, você vai pegar a Dutra, né? Aí tá passando pelo Rio de Janeiro. Beleza? Mas lá é tudo próximo, né? Então aí essa... Essa pergunta aí eu posso ficar devendo... Mauá ainda não fui. Mauá é um bairro de São Paulo, se não me engano, é a região metropolitana de São Paulo. Não é isso, pessoal? Então, amigo, vai sair lá de Ubatão pra ir pra Mauá, em São Paulo. PRF aqui em Barra do Piraí. Manda um abraço para o Jorge de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu era de Itatíba, mas estou morando em Rondonópolis. Ô, Jorge de Rondonópolis aí, abraço pra você, viu? Vassouras, 39 km. Vamos passar lá em Vassouras. Sapucaia, pessoal, né? Vamos passar aqui também em Sapucaia. O último vídeo que eu fiz aqui em Sapucaia, eu tava vindo de... em Sapucaia ali depois da linha da 040, né? Pra baixo ali, né? Então, na época eu tava vindo de hoje de fora, eu desci ali na balança antes de Sapucaia ali, até fiquei agarrado na balança vazio, né? Enfim, tá aqui o canal, o vídeo aí. Aqui, pessoal, até então, a devida concessão aí, a pista T, é boa, né, de andar, né? A daqui era de 50, talvez é 60. Mas, assim, leva em consideração também isso aí, ó. O tráfego de caminhões aqui é frequente, né? E você fica avaliativo aí de você passar aqui ou não devido e sair também, né? Vai andar em baixa velocidade, pista sinuosa, né? E é mais, assim, pra você sair do trânsito lá da Mavuca lá, às vezes é viável. Eu tô passando aqui mesmo, porque eu deduzo, eu que eu vou passar lá à tarde, lá no Rio, lá, é até a região, a entrada da região dos lagos ali, eu pego bastante fluxo de veículo, é. Então já tô aqui em cima mesmo, né? Que vem o que tá aqui por dentro, né? E combinou também de eu estar trazendo o vídeo aqui pra vocês, por isso que eu vou me esforçar pra fazer a maior quantidade de vídeo possível nesse trecho, é... Porque nem sempre bate a estar passando por aqui o dia, né? Eu trabalho muito à noite, né? E à noite eu não tenho como você fazer vídeo com o setor nesse daqui, né? Beleza? Então nem sempre dá pra estar trazendo o vídeo aqui. Então eu vou aproveitar a oportunidade combinada assim. Amiga Jane, lá de São Paulo, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pela companhia, viu? Meu amigo Silvio Brandão, Medeiros Neto, né? Bahia! Boa tarde, beleza? Vamos nós aqui seguindo aqui, Rodovia do Aço. Pois é, o pessoal que desce aí da Bahia pra cá pela 116, quando chegar lá em Além, Paraíba, que ele vai dar sequência aqui na Rodovia do Aço, talvez você nem percebe, né? Mas quando você vem, passou Além, Paraíba, passou a ponte de cima do Rio Paraíba do Sul, é... O próximo trevo ali, no caso, vindo da Bahia pro Rio de Janeiro, tá, pessoal? E você tá com destino aqui a São Paulo, no próximo trevo você não vai perceber. Se fosse seguir pro Rio de Janeiro ali, você ia pegar à esquerda, né? No sentido ali, Teresópolis. Mas se você passar direto, você vai dar continuidade aqui, né? Então vai seguindo pra São Paulo, vai sair ali, é... Onde a gente entrou ali, saindo da Dutra. Beleza? Tranquilinho? Mas é muito, é usado aí. Você, a gente vem pela 116. Também quem vem ainda de Brasília e região, né? Todo na linha da 040 aí, passando junto com o PH, enfim. E vai seguir pra São Paulo, você não vai precisar chegar lá na região metropolitana da capital fluminense lá. Chegar ali em Três Rios, você vai entrar e... E é essa daqui que você vai alcançar a Dutra ali no quilômetro 264. Tranquilo, pessoal? Tá dando pra entender? Beleza? Pois é, é... Meu amigo Alessandro Magalhães de Itatiaia, né? Tem parente do Espírito Santo também, lá em Itaguaçu, né? Já passou por aqui, deve conhecer, né? Deve conhecer por aqui, né? Mas muitos não gostam de passar por aqui devido às condições da via, né? É... Também tem o amigo Lindomar Ferreira, lá em Itabatã, Bahia. Tem parente de São Paulo, né? É... Aqui... É avaliativa, amigo. Né? Estiver passeando... Eu arrisco passar por aqui, né? Porque aqui... É só se... Da Lívia, vai ser um acidente aí pra dar engarrafamento, né? O trânsito fica lento, muitas das vezes vai caber um pesado e daqui a pouco libera outra passagem aí. Mas é... É bem seguro, né? No Rio de Janeiro tá muito, muito em trânsito ultimamente. Eu fico muito no Rio de Janeiro. Sei como é que é. É muito trânsito lá. Meu Deus! Campos ainda nem se fala, né? Então, quanto melhor você sair fora dos veículos aglomerados aí, né? GPS aglomerado aí é melhor, né? Estão no domínio do Barra do Piraí ainda. É, por enquanto ainda tá no domínio do município do Barra do Piraí. Aqui na Rodovia do Aço. Vocês querem ver, pessoal? Aguarde aí, mas eu tenho vídeo aqui já no canal, né? É antigo, mas eu tenho. Ó! O trecho que eu acho aqui bem complicado de passar, principalmente nós caminhoneiros, é duas cidades, Sapucaia e Pirapitinga. Pirapitinga é a pior cidade, assim, onde você passar de caminhões, né? De caminhões lá. Muito, muito veículo passando lá em caminhões e acaba... Era pra ter um contorno ali, né, pessoal? Nossa, cara! Nesse mesmo trecho aqui lá, Piacá, no Espírito Santo, lá tem um contorno, né? Ali em Pirapitinga... Eu vou trazer o vídeo só passando aí na cidade. Pra vocês acessarem aí, pra vocês verem como é que é. Porque você não viu esse vídeo ainda aqui no canal que eu tenho. É bem complicadinho. Muito, mas muito complicadinho ali. Coração da cidade, né? Tráfico de pessoas, né? Crianças, bicicleta, enfim. E você passando um ABR. Um ABR no coração da cidade ainda não tem. Um contorno, né? Cidade de Pirapitinga. Muitas das vezes ali, quando se encontra um caminhão com o outro, nem... Não dá pra passar. Alguém tem que dar uma segurada antes. Muitas das vezes até dá uma ré, marcha ré, pra poder conseguir liberar espaço pro outro, pra ambos depois seguir viagem. Marcelo é pastor? Acho que é pastor, né? É... Marcelo, baiano? Deus me abençoe, sempre passei com minha família na Serra das Araras. Em agosto, agora estou em Guiné-Bissau. É a equipa aí direita aqui, agora circula a faixinha aí, ó. Dá pra liberar os veículos, leve pra ir atrás. É o pastor Marcelo Baiano, Guiné-Bissau, na África. Ô, rapaz, obrigado por deixar a mensagem aqui, tá? Pastor Marcelo Baiano, que passou no mês de agosto lá na Serra das Araras. Abraço pra você, irmão. Obrigado por deixar a mensagem aqui, viu? Transporte de óleo vegetal. Vou botar ali, porque tá terminando já a outra faixa aqui, ó. Já terminou. Lá na frente tem mais espaço. Onde é boa aqui. Tem um pedágio ali também. É... José Aloísio... Parabéns, irmão, pela sua profissão. José Aloísio do Carmo, Visconde do Rio Branco. Amigo José Aloísio do Carmo. É... É aí de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Abraço pra você, viu? Valeu, valeu. Obrigado por deixar a mensagem aqui, tá? Meu amigo Júlio Mestre também. É... Júlio Mestre é daí de Visconde do Rio Branco também. Minas Gerais. Obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Quero ver o preço ali do pedágio, se teve mudança. Bom, é... R$6,50 aí, metade disso. R$3,25 moto. E R$6,50 o eixo de caminhões. Beleza? Então, esse aqui é o pedágio aqui, que é Barra do Piraí ainda, né? Deduzo eu que é Barra do Piraí ainda. Vocês vão me ajudando aí, tá? Vocês conhecem o trecho aqui. Eu só passava aqui e agora tem que passar aí e ir se localizando, né? Ajudando aí os amigos que não conhecem, né? Pois é. Essa aqui é a Praça de Pedágio. R$6,50 aí por peixe de caminhões. Prontinho. Agora eu vou fazer um descanso. Sentido Norte, quilômetro 265 da Rodovia do Aço BR-393. E aí, pessoal? Tá gostando do vídeo aí? Depois praticamente 40 minutos de vídeos. Então dá pra você ter uma dimensão aí, né? Daqui a pouco eu vou parar o vídeo, esperar um trechinho e depois eu reabro o vídeo de novo e vai dar pra fazer o vídeo do trecho todinho até lá, né? Outra ocasião, né? São mais de 300 quilômetros aí, né? Então vai dar pra fazer esse vídeo do trecho da Dutra até lá na BR-101. Mas os trechos, um dos trechos mais importantes, o jogo eu, né? Que é o início ali, pra você pegar o início de alguns trechos aqui. Logo ali na frente eu vou começar a fazer também quando eu pegar a próxima, se aproximando ali de três rios, né? Que ali nós vamos pegar um trechinho. Nós andamos uns 500 metros em cima aí da 040, né? Depois a gente logo saímos da direita e passa e pega o viaduto. Enfim, do mesmo jeito que a gente anda um pouquinho lá em cima da BR-040, pra depois seguir na descenda aqui as margens do Rio Paraíba do Sul, também a gente vai passar um trechinho da 116, né? Inclusive vai passar naquela ponte que vocês viram aí, de divisa de estado lá, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Vamos subir aquele morro ali além de Paraíba. Na descenda do morro de além de Paraíba, naquele vídeo que vocês viram aí, até lá em Leopoldina, né? Ali onde eu mostrei, ó, é aqui que segue com o Espírito Santo, né? Vai passar em Pirapitinha, então nós vamos passar ali. Aguarde aí que esse trecho assim eu vou trazer aqui pra vocês, principalmente nos cruzamentos, esse localizar aí, tá bom? Beleza? E outro, pessoal, vocês que usam aí o aplicativo aí, o Waze ou o outro que seja, ele dá certinho aqui, tá? O Map, enfim, ele dá certinho aqui, tá? O problema disso aí que eu sempre trago aqui é dentro de cidade, né? Dentro de cidade, né? Inclusive ali passando a região metropolitana do Rio de Janeiro ali, vocês pegam a rota alternativa. Mas aqui no trecho aqui, aqui é tranquilo, aqui ele vai de boa, tá? Mas muita gente tem esse receio e quer ver o vídeo, né? Mas obrigado aí pela companhia aqui, tá? Amigo Marcos René, abraço pra você, viu? A família do amigo Marcos René passou pelo Rio de Janeiro capital, acompanha nos vídeos aí, graças a Deus deu tudo certo, né? Muito bom aí. Fico feliz, fiquei feliz em saber, tá? Abraço pra você, amigo Marcos René, lá de Vila Velha. É lá no Espírito Santo. Vou ver o ponto de passagem aqui, pessoal. Daqui a pouco começa, pra mim, sair fora aqui do óleo vegetal. Ele tá bem pesadão aí. Tem aqui na sapatinha, hein? Olha o tamanho da barriga dele. A gente fala que é barriga de aço. Olha o tamanho da barriga dele. Tá na configuração ali, pelo que eu tô vendo aqui. Canguru. Então leva mais peso ainda. Ou só a Wanderleia, né? Era ali atrás ali, era um certo tipo de peso. E no Canguru lá, leva mais 10 toneladas. Não vi se dá pra ver se aqui agora. Tem passagem ele aqui. Ele tem que acelerar. Prontinho. Lá na frente é outro ponto também, da passagem aí. Tá em todo um ponto aqui, ó. Tá bem, tem uns veículos leve lá que agora vai vir. A retinha tem pouco pra você fazer essa passagem, né? É... Mostrar os pontos da passagem também. Vocês observam aí, talvez tá atrás de um caminhão lento, igual tava ali. E pra você estar, tá vendo os pontos da passagem também. Mas a maioria do trecho aqui é sem pontos da passagem, ó. Baixa contínua aí, até liberar, né? Paciência aí que libera. Negócio aí devagar, atrás dele. Tá andando ali a 60 por hora, né? 50, 60 por hora. É o limite de velocidade dele ali. Pois liberou. Vamos que vamos, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó. Uma reta, né? Parecia que é uma pontilhada, mas eu creio que devido... É... Esse... Esse relevo, ó. Liberou aqui, ó. Tá vendo aí? Liberaram aqui esse relevo. Eles proibiram, né? Não liberou contrapassagem aqui. Faz uma contrapassagem. Apenas sentido nós estamos indo. Aí agora liberou os dois lados. Beleza, pessoal? Deixa eu ver mais a... A pontilhada aqui que eu deixei aqui. É o amigo do Balino Ramos, de Mesquita. Conhece que região, irmão? Ó que vamos aqui. Abraço o amigo Wilson. Rio de Ponte Nova, Minas Gerais. Amigo Luiz. É... Lá de Mar de Espanha, Minas Gerais. Abraço pra você, viu? Marido Marangão. Juiz de Fora. Abraço, viu? Amiga Silvânia, né? Lá de... Matias Barbosa. É até um canal. É coisas da Sil. Abraço, viu? Obrigado. Deixar a mensagem aqui no canal. Apresentar a sua cidade aí. Falar as informações aí. É... De Matias Barbosa aí. Falar de... Com o Juiz de Fora. No qual eu passo aí, né? Sempre com o Juiz de Fora. A hora das vezes eu passo aí. É... Em Matias Barbosa. Valeu! Silvânia! Fica bem cuidado, né, pessoal? Olha aí, ó. Fica bem cuidado. Aguardem os próximos vídeos aí. Quando eu estiver ali naquele setor ali... É... Setor de Minas Gerais. Além Paraíba ali. Até Pirapitinga, né? Vou fazer um vídeo ali de Alim Paraíba, de Pirapitinga. Pra vocês terem a dimensão ali. Como é que tá. Beleza? Porque aqui é como é a concessão que eu tô trabalhando aqui. Né? Então pra vocês terem a ideia lá que lá é a parte do DENIT. Não é ainda... É... Não foi privatizada lá. Beleza? Amigo Pivaldo de Niterói. Boa tarde. Tudo bem? E Carneves, também de Niterói. Ô, irmão. Vamos aí. Bom final de semana. Hoje é sabadão, tá? Sabadão, dia 25 de novembro de 2023. Agora, 14 horas e um minutinho. Bom... Vá do Piraíba, Valência e Piabas. Saída 255. Amigo Gilmar Pacheco. Boa tarde. Tudo bem? Vamos que vamos aqui. Amigo Jamilton. É Tiradentes, Minas Gerais. Pô, Jamilton. Bora. Tem um tribo aqui na frente aqui, pessoal. Então, vai lá o que tem nesse tribo aí. Pra onde vai. Bom, é Barra do Creio à direita, Valência e Piabas, né? Saída 255. Tá redondo a Valência e Piabas retorno, né? Vai entrar aqui pra Barra do Piraí. Talvez passa dentro dos bairros lá de Barra do Piraí. Mas a cidade mesmo, né? Pelo que eu deduz, entra ali, né, pessoal? Aí que eu falei com vocês, a rodovia Lúcio Meira, né? BR393. Vassouras, 21 quilômetros, 3.77, né? E além da Riva, 151. 3.77 quilômetros é aonde vai passar pela BR-040, tá? Então, vamos fazer até ali em Vassouras, né? Aí, só pra ter uma dimensão aí, tá? Vai entrar um bom trecho aí, já registrado aqui. Pode ser? A PRF aqui. Tá a operação? Acho que não. Ah, não tá. Tá a viatura lá. Parece que tá abandonada, né? Só que tinha um radar de 40. Tiraram o radar daqui. Era mesmo ali o radar de 40. Só tem a placa ali agora. Ó, amigo Leicinho! Se localiza aí, bota no seu mapinha aí, ó. Nós passando aqui, ó. Quilhão 255, Rodovia do Aço, Alucio Meira, BR393, Entrada de Barra do Quiraí ali. Começamos lá na Dutra. É! Agora pelo 254, vai na regressiva aí. Essa rodovia aqui, pessoal, ela começa lá em Cachoeiro de Itapemirim. Deixa eu pegar a informação certa aqui pra vocês, proletar que nós estamos com... Deixa eu ver como é que tá a conexão aqui. Vai ter a conexão. Vai ter a conexão. De acordo com a Câmara dos Deputados, seu ponto inicial fica na cidade fluminense de Barra Mansa e o final, em Cachoeiro do Itapemirim. Viu aí, pessoal? É... Ela... Ela se inicia lá em Barra Mansa, né? E... O final dela, em Cachoeiro de Itapemirim. Não é o início. É o final dela. Pois é, se eu seguir direto aqui nela, toda vida, toda vida e tal, eu saí lá em Cachoeiro de Itapemirim. Claro que temos o trocamento lá, mas eu seguindo nela, finalizar lá em Cachoeiro de Itapemirim. Inicia em Barra Mansa, né? Eu achei que era o inverso, né? A gente iniciava lá em Cachoeiro, mas enfim, nada que a informação aí, a gente passa aí pra você ficar muito bem informado. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, tem mais isso, né? É... Bora lá. Aqui é uma pergunta aqui. Onde é a rodovia 393? Já que passa nela, vamos falar um pouquinho dela aqui. Aqui é a Barra do Piraí ainda? Barra do Piraí. Confirma aqui, Barra do Piraí. Pois é, aqui é Barra do Piraí, do bairro aí, já não sei o nome. A BR 393, da rodovia Luz Subeira, é... É... O final dela é Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Inicia em Barra Mansa, que está no Rio de Janeiro. Aqui tem as perguntas, quantas praças de pedágio, né? Lembrando que a pedagiada, só nesse trecho aqui, nós vamos ter pedagiado até lá. Trecho pedagiado, se não me engano, é até lá em Sapucaia. Né? Podemos tirar essa limpa aqui agora. Primeiro, deixa eu ver aqui. As três praças de pedágio, talvez a resposta está aqui, né? Na 393, aceita o sistema eletrônico automático, né? É o que eu tenho aqui do carro, né? Exige instalação de um aparelho, tal, 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 que fala, né? É... Fiz uma pergunta, mas acabou me respondendo outra, né? A praça de pedágio, ela aceita o dispositivo eletrônico aí, instalado aí, pra vocês entenderem, tá? Hum... Então, três praças de pedágio. Pergunta que eu quero saber. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu conseguir de novo. Trecho da 393, sendo pedagiada. Essa é a mesma pergunta que eu queria. Hum... É porque essa primeira perna aqui, até... E a questão que ela é pedagiada, é... Ah... Dá pra ir refazer a pergunta e eu consegui a resposta. É... Até aqui, pessoal, em Três Rios, eu tenho certeza que ela é pedagiada, né? De Três Rios até Sapucaia, que é uma outra perna, ou seja, Três Rios, 040 e Sapucaia, lá, BR-116, essa ligação ali, que eu não tenho certeza, né? Mas vamos ver aqui. Pedágios na Rodovia 393, entre Três Rios, a Sapucaia. Vamos ver se isso... Estas são as informações recebidas de g1globo.com Então tá. É... Ela é pedagiada também, né? Então é só ali, pessoal. Só ali na... Quando viram por Minas Gerais, ali nesse antigo Espírito Santo, né? Que pega pirapitinho ali, que ela não é pedagiada, mas esse trecho aqui é pedagiada. Bom, eu tô antecipando, mas nós vamos passar lá hoje e eu vou deixar registrado aí, né? Eu só queria ter a certeza, né? Se aquela outra perna lá, se era pedagiada, né? Se era... É... Se era... Tercerizada aí o serviço, né? Da concessionária. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Tiraram aí as dúvidas, né? As curiosidades que eu tô me pegando pela frente e eu trazer aqui pra cada um de vocês aí talvez a sua... A minha curiosidade talvez pode ser a sua também, né? Sábado à tarde tá bem tranquilinho pra passar aqui lá com a Maravilha. Abraço ao amigo Cléber Souza de Ubar, Vila Gerais. Abraço pra você, irmão. Wilson Gomes de Cachoeiro de Itapimirim onde termina essa rodovia aqui, ó. Amigo, eu sabia disso aí? Deve saber, né? Que a rodovia do Aço terminava aí na... em sua cidade desce um batalhão da polícia militar. Abraço pra você, amigo Wilson Gomes Solange 20 motos Solange Abraço, viu? Obrigadão aí pela mensagem Newton Santos Ô, meu amigo Newton Santos deixa a mensagem aqui no canal sempre também Boa noite, amigo você não para, né? Bom trabalho amigo Glorival Pereira Filho e a esposa Maria José Oliveira Lima Ô, amigo Glorival se não me engano ele é de Alcântara, né? São Gonçalo Rio de Janeiro Valeu, amigo Glorival Obrigado aí pela companhia aqui no canal É já tem mais uma hora de vídeo, hein? Vamos conversando conversa vai conversa bem pessoal, eu parei para almoçar ali onde fiz a chamada de vídeo ali era 11 horas e pouco, né? Daí descansei o almoço, né? Ali no no Graal Alemão ali em Queluz né? Parei ali fiz a chamada de vídeo lá e para poder dar início aí a essa sequência, né? Ó, limita o município de vassoura com barra do Piraí Então esse aqui vai ser o vídeo 1 que eu falei para vocês não esquece não, tá? Pegou a rodovia da BR-39 3 né? Vídeo 1 depois joga o vídeo 2 então significa vai ser uma que seria uma série igual eu faço lá onde termina um começa o outro não eu tenho que fazer hoje porque sabe lá Deus quando vou passar aqui de novo então vou ficar um trechinho sem gravar depois do sequência um outro trecho tá bom? Abre e filmar de novo vídeo 2 tá bom? Vou passar aqui em vassouras, né? Passando em vassouras aqui eu já vou dar aquele aquele time aí e depois eu inicio de novo lá já chegando lá em 3 3 rios beleza? E assim nós vamos lá até escurecer, né? Até escurecer agora 14 horas e 12 minutos até escurecer eu vou trazer vídeo aqui se não escurecer nós chegar na BRS então antes de escurecer então vou conseguir trazer vídeo antes de escurecer nesse trecho aí mas eu creio pelas minhas contas aqui, né? eu posso dar o que eu vou fazer aqui nesse trecho aqui em torno aí de 60% do trecho, né? 60% desse trecho aí eu vou conseguir deixar registrado tá bom? Beleza? Que depois eu vou trocar tô gravando aqui já no celular tô descansando na GoPro depois eu meto na GoPro e descanso no celular enfim, vou fazendo essa mesclagem aí pra poder ver se eu consigo trazer o maior número possível de trajeto como é um trajeto longo né? então fica quase impossível, né? claro, tinha que ter material pra isso os cartões de memória enchem, enfim mas fica aí é uma boa parte que enche de estrada aí tá? fazer o possível pra gravar o maior número de estrada possível aqui pra vocês aí que tá vendo aí a realidade beleza? aí ó dois carinhos aqui atrás deixa eu sair aqui pra mim agora começou ó uma subida faixa adicional veículo lento à direita no caso aqui eu sou lento né? volta e volta acelera o pontinho aí até outra mais uns aí se ela fosse toda assim era assim você nem parar pra pensar se era viável ou não passar aqui mas o problema é que ela não é né? tem trechozinha aí meio complicadinho né? não aqui na concessionária aqui nesse trecho de concessão sim lá no trecho é da Denite né? fica na expedição lá entre Minas Gerais lá é Minas Gerais depois morre um pedaço lá do Rio de Janeiro ainda e depois é vira pro Espírito Santo né? logo depois já lê em Paraíba ali então é então um trecho bastante ruim sim né? então vamos ver lá a última vez que eu passei lá pessoal foi até a noite mas deu pra observar Bom Jesus ali tinha um trecho ali né? que tava pista nova né? um trecho ali que tava pista nova eles tinham arrancado o asfalto né? eles tinham arrancado o asfalto e tava colocando um outro né? então creio que ali deve ter ficado bacana ali né? vamos observar nessa viagem que pista bonita né? beleza pessoal pessoal vou encerrar aqui tá? porque eu lembrei que eu vou encerrar aqui vou fazer só da cidade de Sapucaia aqui na frente só fazendo vir na própria cidade lá pra ficar mais é mais separado do trecho aqui ó não se aproximando de Sapucaia já tá? se aproximando de Sapucaia vassoura eu falei Sapucaia? aqui na frente é vassouras tá? se eu falei Sapucaia deleta aqui na frente é vassouras beleza? registra aí 0228 53393 tá? é aqui administrador aqui da rodovia do Aço aqui nesse trecho tá? precisou ligou aí que eles vão ter socorrer tá bom? então aguarde o vídeo só de vassouras ali passando por dentro de vassouras mas faz parte desse trecho aí já tem uma hora de vídeo aí tá? pouco mais de uma hora de vídeo aí muito obrigado por acompanhar até aqui como o tempo passa rápido abraço a todos vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo vai ser a parte 2 essa é a parte 1 e fui!